Olha só essa imagem, se não é pra ficar maluco, o Bololô sempre deixa a gente pirando. Esse Bololô é um bolo de abacaxi e ele é simplesmente coberto com doce de abacaxi e vai abacaxi na massa. Você imagina só a delícia que não é isso? E ainda pra facilitar a sua vida, a Bololô faz tudo isso em dois tamanhos. Tem o bolo grande e tem também o bolo menor pra um evento menor ou até pra um café da tarde. É uma ótima pedida e eu tenho certeza que você não vai se arrepender e como todos os bolos da Bololô, você vai ficar super satisfeito e super feliz também, porque um bolo bem feito deixa a gente super feliz, não é mesmo? Então não deixa de vir pra cá e conferir essa delícia. Liga pra cá, faz seu pedido, o telefone é 3421-4216, tem também o WhatsApp, o telefone tá aqui na tela. A Bololô fica aqui na Avenida Dona Lídia, número 704, e lembrando que as terças-feiras eles não cobram taxa de entrega, então é uma ótima pedida. Bololô! Legenda Adriana Zanotto